Natalina, aqui de João Pessoa, tem muitas atrações e quem traz todos os detalhes pra gente é a nossa querida Anny Gomes, que traz os detalhes. Anny! Ah, você tá aqui junto comigo, Anny? Cuida, cuida! Anny Gomes, me conta como é que tá aí? Tá tudo certo? Quando é que já vai ter luz aqui na cidade que a gente quer ver? Ontem a gente já chegou aqui no Povo na TV antecipando essa programação que começa hoje. Lembra que ontem nós participamos aí do pronunciamento lá no Centro Administrativo Municipal, falando sobre os investimentos pro mês de dezembro e já trazendo aí o início dessa programação. Então atenção você que é pessoense, você que é turista, que tá aqui pela cidade, a partir de hoje vamos começar oficialmente com a nossa programação de Natal. Mas quem vai dar todos os detalhes é o diretor executivo da FUNJOP, Marcos Alves, que já tá aqui com a gente. E vocês programaram um mês inteiro de ações, né Marcos? Desde um concerto, uma apresentação, um espetáculo, então tem muita coisa até o fim desse mês de dezembro, né? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos que fazem a Tambaú. Exatamente, a gente, a FUNJOP, a Prefeitura de João Pessoa, nós, digamos, construímos um conceito de festa de Natal pra gente desenvolver, desde o ano passado que a gente vem desenvolvendo isso. O que é que nós imaginamos? Uma programação de Natal que consiga envolver nossos artistas locais, a nossa Companhia Municipal de Dança, a Orquestra Sinfônica Municipal, a Banda 5 de Agosto, a Artista de Circo, de Teatro, de Música, né? De maneira que a gente possa distribuir ao longo do mês um conjunto de atividades. Então a gente começa hoje, na Casa da Pobra, com a abertura do nosso Presépio de Natal, que é um Presépio muito bonito, montado pelo artista prático Babá Santana. Ele é um Presépio em tamanho real, né? E hoje nós vamos abrir com um concerto também do Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica, da Banda 5 de Agosto. No dia 15, na Lagoa, nós vamos ter a apresentação do espetáculo da Companhia Municipal de Dança e da Orquestra Sinfônica Municipal. É o grande momento do nosso espetáculo de Natal, no dia 15, na Lagoa. Nós vamos ter, no dia 16, também na Lagoa, um alto de Natal produzido pela comunidade em adoração, que vai ser muito bonito. Nós vamos ter apresentações de altos de Natal na Catedral Nossa Senhora das Neves, no dia 23 e 25 de dezembro. Show do Padre Nilson, no Busto de Tamandaré. Durante esse mês, também, nós teremos apresentações da Banda 5 de Agosto, no Busto de Tamandaré, de culturas populares de perfil natalino, no Busto de Tamandaré, no Centro Cultural Mangabeira, na Lagoa. De maneira que a gente está diversificando os ambientes, os territórios do nosso Natal e também as nossas atividades culturais. Marcos, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa de vocês de pensar de maneira dividida. A gente estava muito acostumado, nos anos anteriores, a ver sempre praia, centro, praia, centro. Não, vamos pra Mangabeira, se houver alguma ação aí no Valentina, em qualquer outro bairro da cidade, a gente vai também abraçar. A programação vai se moldando aí, lembrando que tem a maior competição de futebol do mundo, então, por isso, há alguns intervalos, né, entre uma apresentação e outra, pra também entender esse outro lado da cidade, que esse mês de dezembro tá diferente de todos os outros, né? Exato, assim, a gente montou a programação, teve até alguma dificuldade de montar a programação, por conta do calendário meio dividido, né, entre Natal e Copa do Mundo. Todas as vezes que o Brasil joga, você tem uma certa paralisação das atividades no país, em função do jogo da seleção, e, às vezes, a agenda da Copa é quem pauta as outras agendas, mas a gente garante uma boa programação de Natal para o Pessoense e para os visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente fecha aqui o convite. Obrigada, Marcos. Tá feito o convite pra você participar. Hoje, a grande abertura, a partir das quatro da tarde, aqui no centro de uma pessoa, depois a gente vai pra praia. Aí, ó, gente, no nosso portal T5, tem toda a programação. A gente tem essa abertura hoje, dia primeiro, vamos ter aí alguns dias de intervalo, por conta de tudo isso que a gente já falou. Mas deixa eu só falar aqui uma coisa pra você já se programar com a sua família. No próximo sábado, aliás, sexto, sábado e domingo, vai ter espetáculo do Alto de Natal do Colégio Marista. Vai estar também dentro dessa programação de Natal do município. Se programa com a sua família pra você participar. T5 tem todas as informações. Volto contigo, Flávio. Muito boa a informação. Importante essa agenda cultural, porque isso não só fortalece o comércio, como também o turismo. Fora que você sai um pouco, excelente ideia, sai um pouco desse roteiro, Bustos, Tamandaré, Lagoas. Só importante ir pra outros pontos da cidade, pra que haja, de fato, uma festa democrática. A gente sabe que em todas essas épocas o pessoal vai, tem a questão da mobilidade, do pessoal pegar ônibus, pra poder entreter a família, que seja nos bairros, que seja por toda João Pessoa. Eu andei, eu pessoalmente andei reclamando nos últimos dias, que tava demorando, porque a gente precisa desse tipo de festa, a gente precisa desse tipo de decoração de Natal, pra que a gente possa, de fato, entrar nesse clima de compaixão, de pensar um pouco mais na vida do outro, a gente, né, nas dificuldades, enfim. É muito importante isso. Que bom que a iniciativa já tá acontecendo e a gente vai trazer todos os detalhes desse Natal, Natal de Sentimentos, né, aqui no Povo na TV. A gente traz tudo pra você, toda a programação, inclusive, já tá no Portal T5, viu, já pra você se programar. O nosso Portal T5 tem todas as informações sobre todo esse roteiro cultural, os bairros, as apresentações musicais, enfim. Tudo você fica por dentro, não só aqui no Povo na TV, como todos os nossos telejornais, como também no nosso Portal T5. Vem cá, gente, deixa eu falar que a polícia...